Boletim TV Universo Apoio Universidade Salgado de Oliveira, Jornal o São Gonçalo e Rádio Mania Novo secretário de Polícia Militar assume o comando da pasta. O evento contou com a presença do governador Cláudio Castro. O coronel Marcelo de Menezes Nogueira discursou no ato de posse realizado na Academia de Polícia Militar Dom João VI em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. Ele substitui o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, que estava no cargo desde 2021. O secretário de Segurança Pública do Rio, Vitor Santos, solicitou a troca no comando da PM no último dia 9. O pedido aconteceu um dia após o confronto entre milicianos, que terminou com a morte do universitário Bernardo Paraíso em Seropédica, na Baixada Fluminense. Enquanto isso, na Zona Norte do Rio está em guerra. Confronto entre quadrilhas de Vaz tirou o sono de moradores de Vila Isabel e Engenho Novo. De acordo com a PM, o tiroteio aconteceu na parte alta da comunidade. Relatos nas redes sociais mostram o terror imposto por essas quadrilhas. Uma central de internet foi incendiada dentro da comunidade dos macacos. Munições traçantes foram usadas no tiroteio. Tiroteio na comunidade do Cubango deixa um suspeito morto e a arma de guerra apreendida. Um criminoso morreu ao entrar em confronto com policiais militares do 12º Batalhão, no Complexo do Serrão, em Niterói. Com ele foram encontrados um fuzil, farta quantidade de material entorpecente, um radiotransmissor e um celular. Projeto Grael promove a ação social em Niterói na quinta-feira. Serão oferecidos serviços gratuitos de bem-estar, desenvolvimento e oportunidades de mercado de trabalho. Participantes terão acesso a serviços de beleza, incluindo corte de cabelo para ambos os sexos, massagem e maquiagem. Além disso, serão oferecidas oportunidades de emprego e cadastro de currículos para estágio e jovem aprendiz. Outros serviços disponíveis incluem a consulta do Cade Único, consultoria especializada fornecida pelo SENAC-RJ, isenção para a segunda via do documento de RG, certidão de nascimento, certidão de casamento e certidão de óbito. Haverá também orientação sobre questões previdenciárias, incluindo o INSS. O evento acontece das duas da tarde às cinco horas, no estacionamento da sede da instituição, que fica na avenida Carlos Hermelindo Marins 494, no bairro Jurujuba, em Niterói. E assim a gente completa a primeira edição do Boletim TV Universo. Logo mais à noite, Felipe Galeno atualiza as principais informações do Rio e do Grande Rio na segunda edição do nosso Boletim. Convido você também a curtir e compartilhar as nossas redes sociais, o arroba TV Universo 32. Eu volto numa próxima oportunidade para trazer as principais informações da nossa região. E a todos, uma boa tarde.